Música 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 Vamos fazer silêncio Para a história Música Tudo existia Música Música E então Música 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 Ok Música É tipo um Big Ben Reverso Um Gnab Gibi É assim que é o contrário Ninguém se lembra que aconteceu. Ok. Então, Wata, o jogo dos criadores do Katamari Damashi, que é um jogo que eu gosto muito e que eu comecei a jogar de novo no Switch esses dias. Mas, não lembro se é todos os criadores ou se é só o diretor principal, sei lá o nome do cara, mas esse é um jogo deles. Então vamos ver. Temos um grandissíssimo prefeito aqui. Pera, eu acho que tá em inglês. Ah, não. Tava em português até agora, não sei porque meu cérebro achou que tava. Mandatório. Ok. Ele é, tipo, o prefeito. Em inglês é mayor, é o prefeito. Aqui ele é mandatório. Ok. Eu gosto de girar a câmera com L2, R2, que parece os jogos de play on, tá ligado? Ou, tipo, Kingdom Hearts. Um jogo que não usava o analógico direito pra absolutamente nada. Ok. Vamos sentar, que eu já tô triste. Esse jogo já é sensacional. Essa é a maior descoberta do século. Eu consigo ela. Eu consigo virar a câmera, ok? É... X... X-Pool. O negócio que ele anda de lado. Que estranho, ele não anda... Ah tá. Ele tá olhando fixo pra... Pra pedra, pra eu saber onde eu tenho aqui. Justo. Se vocês tiverem alguma dúvida de que isso era do criador do Katamari Damache, a música é entrega. Pedra. Ok. Meu primeiro amigo é uma pedra. Eu não saí. Ah tá. Ele gostou da ideia da brincadeira, ok? É... Dei as mãos... Para... Círculo. Não. Tipo... Deve ser tipo a parte círculo, né? Então... Será que eu consigo... Passar ele por aqui? Aí... Peguei. Ok. E o B solta também. Ah... É porque na lógica eu troco de personagem. Gabriel. É o nome da pedra. Ah. Ok. Eu não vou conseguir pegar... Ih, eu tô trocando de personagem. Essa é a... Obviamente... Deveria ganhar o jogo do ano. O problema é que ele lançou depois do Video Game Awards. Essa é a desculpa que eu tenho. Ok. Não, eu quero pegar o... Eu consigo pegar ele? Não. Ok. Vamos ver. Se eu sou uma pedra... E o outro é uma pedra... Ligeiramente maior. Porque ele não pode ser uma pessoa também. Ela também. O mandatório tá... Muito surpreso com... O fato de que... Uma pedra... Voltou à vida. Sendo que ele acabou de ver uma pedra... Voltar à vida. Ah, aquilo é uma pedra. Isso é uma rocha. Ok. Como chama a rocha? Antônia. Boa. Ah, pera. Agora eu tenho que... Eu troco... Ah, tem que tá perto. Ok. Pera. Vou trocar pra rocha. Eu preciso dar a mão pro... Cara, é isso? Um quadrado. Isso. Ok. Eu não... Não tenho a certeza... Do objetivo desse jogo, na verdade. Mas... Por que não, né? Hum... Alô. Mandatório que tá escrito. Mandatário. Eu não sei o que que tá escrito. Saldar. Oh. Eu sou o Joker. O Coringa. O palhaço. O Joker. O palhaço. Ah, cada mão é uma coisa aqui. O Mandatório e o Solitário eu não havia anotado antes. Mas o Joker é uma força muito estranha. E eu consigo dar a mão pra todo mundo ao mesmo tempo? Consigo. Não, eu dei as duas mãos pra ele. Hehehe. Eu acho que eu dei a mão pros dois. Isso. E... Insancionável. Gameplay de alto calibre. O Pro Gamer Move. Ah... Mágica com chapéu. Ah, qualquer um pode fazer isso? Ah, ok. Isso é o que eu ia falar. Ok, então tem que trocar pro prefeito. Eu vou chamar ele de prefeito. Foda-se, tá ligado? Porque eu vi o gameplay que era, tipo... Mayor. E ficou na minha cabeça que eu ia chamar o prefeito e acabou. Eu acho que o objetivo do jogo é esse. Eu junto a galera e eu explodo. É muito bom. Eu acredito. A música é sensacional. Vamos falar a verdade. Eu acho que o sol não ia ter um rosto. Tá ligado? Eu achei que por algum motivo o sol... Seria só o sol. Ok. Se eu der a mão pro sol eu morro. Carbonizado. No mesmo momento. Watan. Watan morre. Eu consigo pegar meu champéu de volta. Começar de novo. O problema é que eu tô... Sempre que aparecer isso aqui, ó. Essa seta vermelha. É porque eu tô mexendo com o analógico direito igual um idiota. Pra poder mexer a câmera. O meu cérebro não aceita que... Eu tenho que mexer a câmera com... Os botões em vez dos analógicos. E eu não li o que tá acontecendo. Hora de dar tchau. Ok. Eu não vi o começo. Ah, é o holofote que tá falando comigo. Justo. Com options. Eu não posso não. Você mentiu pra mim. Tá escrito. Desenhado ali em cima. Tentei apertar. Não aconteceu nada. Vai, vai. Isso nasceu de lágrimas. Ah, agora todo mundo chorando. Então eu posso fazer a grama crescer. Tá. Calcurações. Volume. Idioma. Cotação. Brilha. Ok. A coleção vai ser meus três amigos. Tem mais informações sobre eles ou não? Hum... Informações. Gabriel. Vou começar. Mandatória. 9 de março. O positivo. Encarnação original da forma. Quadrado. Aconteceu dos lados iguais. Até pixels. Os blocos de montagem essenciales de algo letrônico derivam dos quadrados. Ok. Então tudo veio dele. Temos o Gabriel. 15 de novembro. Tipo sanguíneo. B+. Encarnação original da pedra. Embora pedras surjam de um desejo de brincar chutando algo na estrada ou arremessar algo no rio, é importante considerar os sentimentos das pedras ao participar desse tipo de brincadeira. Justo. Vamos acabar com o sofrimento das pedras. Antônia, que é a rocha. A encarnação original da rocha. Rochas nasceram para solucionar a necessidade de um lugar para esconder tesouros e outros segredos. Elas se tornam especialmente populares entre animais com lugar sobre cofre e ovários. Ok. E o sol, que se chama Daniela, por algum motivo. Eu devia ter perguntado isso na pedra, mas como que o sol tem tipo sanguíneo, tá ligado? Mas tudo bem. Mas é porque no Japão o tipo sanguíneo é usado igual a gente usa signo, tá ligado? O seu tipo sanguíneo muda a sua personalidade. Então a gente, sabendo o tipo sanguíneo do personagem, passa melhor a impressão que a gente sabe a personalidade deles. A encarnação original do sol. O sol nasce de um desejo de ser iluminado colorosamente. Calorosamente. Eu não consigo diferenciar o O do A desse jogo. Até é um pouco grande demais, mesmo em momentos problemáticos. O surgimento muito mais tardio do bloqueador solar irá para o sol ser um momento bem triste. Quando eles se dão a conta de que talvez não seja amado por todos, afinal de contas. É realmente bem triste. Mano, quantos bichos tem, velho? É tipo Pokémon, tá ligado? Ok. Vamos voltar para o jogo. Então... É onde eu choro. Nasce em grama. Então vamos andar e chorar. Vamos ver se eu consigo... Fazer nascer alguma grama especial. Ou alguma coisa. Pensando melhor, é melhor eu... Alternar isso aqui, sim. Porque eu não gostei. Diverter a rotação. Sim. Aplicar. Como que é o zoom? Aqui. Assim eu consigo ver. Será que se eu der a mão para eles, eles param de chorar? Vamos ver. Ou a gente só chora de mão dada? Ah, ok. Grama, grama, grama. Muitos troféus já. Ah, ele cai e explodiu. Vamos explodir. Eu não consigo não mexer a câmera. Olá. Cabum. Ele quer fazer Cabum. Ok. É sensacional. Isso foi divertido. Nice. Quem fez a tradução? Tá sensacional. Ok. Será que... Por que é só a flor consegue falar com eles? Como chama a flor? Vamos ver. Vera. Já havia escrito, mas... Vera. 1º de abril. Olha só. É mentira. Quando existe um pensamento que seria legal se o branco não fosse apenas a cor das nuvens e da neve, mas também um destaque na paisagem, essa flor nasce. Embora as evidências não sejam conclusivas, dizem que antes da flor branca não havia cabelos grisares também. Isso aí é ciência. É ciência pura. Hello. Uh, mais flores. Flor rosa. Não consigo chamar mais uma. Flor laranja. E elas querem fazer Cabum de novo. E elas querem fazer Cabum de novo. Esse é o melhor jogo. Não... Não... Não fala nada pra mim. O melhor jogo é esse. Isso é o nariz? É. Agora com as flores, o nariz voltou. Vamos conversar com o nariz. Vem aqui, nariz. Ah, provavelmente tem que trocar pro nariz. E só o cheiro dele pode fazer essa coisa sair daqui. Vamos ver. Shaders. Ah, nossa. Olá. Ok. Já tem que plantar ela no buraco aqui no começo. Daqui a pouco a gente olha a descrição dos personagens. Cada vez que ele aterrissa no chão faz um barulho de bateria diferente. Não. Não. Plantar. Dança circular na primavera. Eu gosto que é, tipo... Que formam os círculos juntos, depois movam o seu analógico com o controle esquerdo. Ok. Eu tô gostando muito da história, por enquanto. Vamos ver na coleção. Os novos amigos. O Fábio. Dia 2 de abril. Quando existe um pensamento que seria legal dar cor, além das... Ah? Além das palavras de agradecimento, sua flor nasce. Porém, deve-se ter algum cuidado para confirmar a cor favorita do servidor. É. Laranja não é a cor favorita de ninguém. Tá ligado? Na história da humanidade. Então, tipo... Dá uma segurada aí, Fábio. Benedito é 3 de abril. Então, as três flores são um depois do outro. Primeiro de abril, segundo de abril, terceiro de abril. Terceiro? A gente não usa isso, né? Em português. Quando existe um pensamento que seria legal dar algo a alguém amado, sua flor nasce. Porém, se o amor não é retribuído, você pode descobrir que a flor tem um pouco efeito, no final das contas. Justo. Justíssimo. Romário, que é o nariz, primeiro de junho. A reencarnação original do nariz. Depois das flores lhe darem o desenvolvimento dos cheiros, os narizes apareceram e foram os primeiros a apreciar as fragrâncias. Até hoje ainda não se sabe como os primeiros narizes sabiam onde encontrar aromas. Justo. Tipo... Quem que inventou cheirar, tá ligado? E... Regina, sete de maio. A nossa surgiu originalmente durante a epidemia disseminada daquilo que só se pode ser feito como fome de esquilo. Então, eu já tinha esquilo antes da nossa. Porque esses esquilos com milhões de essências da nossa ainda não me servem. Ok. Eu gosto que o... O jogo responde exatamente a pergunta que eu tô pensando. Ok. Então... Eu tenho que dar a mão pra todo mundo. Esse aqui. Daí eu troco pra ela. E... Ela dá a mão pra pedra. É mais difícil do que parece. Tipo... Olhando assim. Como que eu troco pro prefeito? Daí... Segura. Quem que ficou de fora? É o... É o Beneditas. Eu não vou lembrar o nome das pessoas por nome mesmo. É... Círculo. Daí... Círculo. É isso. Ok. Tinha algum problema com as... Com as flores. Espera. Alguém deu a mão errada. Agora sim. Eu acho. É... É como se fosse um círculo. Arvore da primavera. Espera. Mas então é outro personagem? Por que a Vera perdeu a cabeça? Cadê? Cadê sua cabeça, Vera? Como escalar? Todo mundo adora a correr por aí. Já vai fazer o que é bom. Ou andar de mão adora a brincar. Mas escalar é divertido. Caminhar. Encaixar. Escalar. Ok. Como segurar de longe. Ah, tá. Esticar as braças. Eu pulo. Pula. Ok. Parece... Bem intuitivo. Eu consigo dar zoom na câmera? Eu quero o chapéu da Vera de volta. Não consigo. Vamos trocar para... O nosso querido prefeito. Vamos escalar. Arvore. Nossa, aqui é... O próprio Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus com o peso do jogo na cara dura. Oh. É. Eu não sei se esse está funcionando. Ah, agora dá. É, tipo... A física ali na escalada é... Muito melhor do que deveria ser. Melhor emprestado. Ah. Eu substituí meu chapéu. Ok. Agora eu posso comer. Tá. Eu ia falar que ele é uma maçã agora Ele falou literalmente isso Ok Ele vai se plantar de novo Posso plantar de novo? Árvore É, eu ia plantar isso O nome da árvore ainda é o mesmo Ainda é o mesmo, ok E agora eu posso ver Deixa eu só ver se Pera Coleção Desde maio É o mesmo nome Mas é outra coisa E tipo, o dia é diferente As árvores da primavera Cresceram Se enterrando no solo Ninguém estava se enfrentando A habilidade das árvores De comer outros seres é um subproduto trágico Do desejo das nozes de se vingarem Comendo os esquilos em vez disso É um dia da caça Esse é um dia do feiticeiro Amiga Não tem essa não Comer Vamos ver Frutar Ele virou um morango Eu posso ficar fazendo isso Para virar várias frutas Diferente Brócolis Acredito ou não Não é uma fruta Acredito se quiser Vou botar Cebola Também não é uma fruta Então eu vou parar por aqui Porque o jogo está mentindo para mim Se eu comer a flor Ela vai virar uma fruta Agora é uma fruta de verdade É uma maçã Ok Então eu posso transformar tudo Mundo Fica marcado Esse aqui vai ser um morango O próximo é o brócolis Ah, o nariz estava com o chapéu Da coisa A carne assada Ok Todo mundo é comida Agora Justiça Esse jogo faz todo sentido Tem duas cebolas Eu perdi Porque tem duas cebolas Que vão ser Mano Esse é o jogo Mais Fenético Tipo Não tem uma pausa Ah Vou ter que servir Coisa Para eles Ok Eu acho que estava faltando Alguma letra A boca com a massa Eu tenho a massa Como está a massa A luz está lá Ok Virou um coco Mano Esse jogo É muito Mais do que eu achei Que era Eu vou transformar Todos eles Em coco Por que não Tá ligado Pegando emprestado O chapéu Ah Eu preciso pegar Eles primeiro Ah Eu não posso Dar o chapéu dele Nocautei O bicho Já consigo levantar Eu tenho que esperar Alguma coisa Ok Gabriel 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 é a pedra Original José A colher O que você quer Mano Pera O prefeito Está sem o chapéu Ah Está ali em cima Agora que eu vi A marcação Zinha Então a gente precisa De A boca Para comer mais dois Esse é o brócoli Cadê a boca A boca Ele pode comer A ser boto Como que eu posso O que está chorando Se eu estou perto A ser boto Ok Vamos conferir A gente tem A boca Ok Agora a gente tem Quatro Qualquer Ah Aqui A árvore Eu posso destransformar O Pera Vamos explodir Eu acho que eles querem Que Eles querem fazer Que o bom Aparentemente É isso A playa privada Eu não sei Por que Eu imaginei Que Seria Diferente Ok 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 Deixa eu só ver Eu consigo Pegar todos eles Não quero segurar Não quero segurar Esse jogo é mais complexo Daqui parece Ok 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 Agora eu estou interessado Todos eles vão ficar dourados Ok Ok Vamos fazer Quatro dourados Cadê o outro? Pode descargar Na comida? Pode Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo O que é isso? Ah é o chapéu Cadê o outro? Tá tali Eu soube Dei Nem Ok Vamos Ok Vamos a ter uma pele ok mas é complicado É basicamente um jogo de puzzle, só que não tem puzzle, só tem de boliche. Ok, tudo mais que eu estou adorando, é o Rei e a Rainha, e o Study Bullet. É o Kiker que está gostando. Ok, eu preciso primeiro transformar todo mundo em comida. Deve ser 0.5. Ok, eu vou tirar a sua cebola pela ferramenta, mas eu vou tirar a sua cebola. Agora com a boca? Por que eu não consigo? Ele morreu. O botão que eu aperto. Nossa, eu preciso comer o bicho específico? Eu vou tirar a sua cebola. Passar. Ah, pode comer cebola. Ok. Faz mais ou menos sentido, eu acho. É aquela laranja? Não tinha visto a laranja. Ok. Já temos tomates. Tem uma laranja. Ah, não pode ser qualquer coisa. É só fazer uma pilha do tamanho dele. Pera. Não precisa ser uma pilha de fogo colorado. Vamos ver. Ah, tem que estar exatamente no tamanho dele. Então, realmente... Vai ser isso mesmo. Tá. Isso é absurdo de controlar. É muito mais difícil do que parece. Ah, quando eu tiro os uns um pouquinho mais fácil. Dois? Dois? Um... Não sei se ele... Não sei se ele... Quanto é curado aqui? Mais um? Tem mais um? É estranho que eles estão fazendo as coisas deles enquanto isso, tá ligado? Sobe... Agora foi. Vamos ver se eu prendo boliche. Que tal? Eu não sei o que eu esperava. Ah, ele foi embora. E agora? Vamos ver os amiguinhos que a gente fez. Tá, então é... Muda alguma coisa na informação? As pessoas tinham dor porque a comida ficava bem na encher suas barrigas e ficava lá, porque eu tenho que aparecer para salvá-las. Minha coisa é minha sempre na liberdade. Tá, mas aí estão todos iguais? É. Eu tô muito confuso. Algum deles nasceu no meu aniversário ou não? Mano, o cano é o mais velho. Ok. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Eu vou parar por enquanto. Depois eu vejo... Ah, pera. O telefone quer falar comigo. O sol roubou... O pônei, foi isso? Como que roubou o pônei? Um chamado perdido. Ok. Uma referência do... Do cine. Você não pode mover essa pessoa agora. Ok. Eu preciso pegar. Mas como que eu chego no sol? Ou... Se foi o sol mesmo que roubou. Se foi o sol mesmo que roubou. É só eu fazer um barulho, tipo, muito, muito alto. Isso. É isso. Ah, é a mão do... Espera. Eu consigo controlar eles? Eu não faço verdadeira ideia do que eu deveria fazer. Conseguiu usar esse carinha como um chapéu pra ele. Ah, é só falar com ele aqui. O que houve. Ok. Justo. Realmente foi o sol. O sol topando o telefone. Ok. Esse jogo é sensacional. É só fazer uma pilha gigante de coisas. Até o sol é. Foi o que eu pensei também. Isso vai funcionar? Pegue o sol. Ok. Eu duvido que seja... Tão fácil quanto pareça, né? Vamos lá. Eu ia parar, mas... O objetivo é literalmente chegar no sol. Se eu trocar ele continuar subindo? Não. Eu achei que talvez ele subiria automaticamente. Mas não é o caso. Eu acho que... Eu acho que eu troco agora, né? Ah, nossa. Está muito longe, mano. Está, tipo... Consideravelmente longe. É. Consegue fazer mais árvores. o que é isso? o que é isso? a flor eu sei o que é a flor? Não, 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 não. Perdoe. Não sei se você vai precisar. Para falar bem aí. É óbvio... É claro, né? Tá bom... Realmente tem uma solução pra isso... Qual que é a sua solução? Ah tá, tipo, se a gente for junto... Ele não tem mais medo aí sim... A música tá sensacional... É tipo, Eye of the Tiger... Como que eu supo? Olha só, todo mundo dá mal... Ah tá... É um botão de polo... É só isso? Talvez eu... Talvez eu consiga... Ah, ele tá com medo porque tem pouca gente ali da nele... Ou não? Se eu voar muito perto do sol eu morro? Se eu morrer eu vou parar de jogar... E aí E aí Tá ali, mano, é só falar com ela. Ok. E caiu certinho, né, pra Deus ver. E é isso. Opa, parece que temos uma direção. De quem será? Estou muito preparado pra ser um jogo absurdo. Ah tá, é só uma outra fase, basicamente. Ah, são as estações. Ok. Por que que ela fala russo? Privet. Ah, se eu subir na mesa eu posso falar, ok? Eu não vou fazer isso nesse momento. Se o jogo deixar eu pausar. Para aproximar. Ele não é rio. Ok, eu já usei. Eu tava usando isso até agora. Ah, mas aqui eu não tinha visto. Ok. Bom. A próxima é o Senhor Verão. Mas eu não vou parar nesse momento. Eu vou parar a transmissão por aqui e assistir. E ver se travou, se deu certo, se aconteceu alguma coisa. E provavelmente editar isso em um ou dois vídeos pra postar no YouTube. Então, é isso aí. Fala. E aí . . .